Olá gente, hoje eu vou mostrar como pegar esse mod, esse mod que tem esses waka waka que eu tenho, que eu tenho, aqui no meu próprio celular, você pode pegar também se você tiver Minecraft ou outro Minecraft, que você não precisa pagar. Vamos começar com o que pega os personagens de waka 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 de pop playtime 2. Primeiro você vai entrar aonde? Você vai ter que entrar aqui ó, aplicativo de abaixar jogos. Aí você entra, aperta aqui em cima, aí você vai procurar. Você vai escrever o que? Mesmo você ficar escrevendo uma outra coisa, só que eu só escrevi ó, Minecraft. Até aparecer, até aparecer ó, vai aparecer isso. Depois você aperta nesse aplicativo aqui. Depois você aperta instalar. Aqui ó, como que eu fiz isso? Antes de começar entrando por aqui ó. Ó, você vai ver que a gente vai tá aqui. Depois vai aparecer isso daqui que acabou de atualizar. Você não precisa vir aqui, você tem que apertar ó, aqui ó. Pra você apertar aqui, aparece muitas coisas. Mas daqui é porque eu vou escrever. Você vai apertar aqui. Você vai escrever ó, o que tá aqui ó. Ó, tá vendo aqui? Então vou escrever isso. O hug. E o hug. Pra quem sabe escrever, não precisa escrever. Aqui ó, tá vendo que ainda não tá aparecendo o meu módulo. Ainda não tá aparecendo. Ó. Hum, peraí. Ó, esse daqui. Eu fiz, eu fiz mais um. Mas não é aquele do Wakao que eu tava falando. Agora. Peraí, eu vou fazer entrar aqui de novo. Aqui ó. Você vai apertar nesse aqui, que é meu módulo. Vai apertar aqui. Você vai apertar aqui ó. Você vai apertar aqui, onde eu tô colocando o negócio. Tem que apertar aqui. E agora, e depois você vai esperar. Na hora que passar o anúncio, você tem que esperar aparecer um sí. Aí você vai apertar. Se você não aparecer sí, aparecer um monte de coisa. Você tem que apertar no botão que vai aqui em cima. Ó. Depois você vai apertar. Depois você clicar e esperar o negócio. Você vai apertar. E vai ó. Eu vou mostrar como que é. Ó. Peraí. É. Passar um show nessa coisa. Não sei porquê. Tipo. Eu não queria que eu passasse, mas... Passa. Aqui. Agora você só você clicar. Ó. Na hora que aparecer esse daqui é o meu módulo. Na hora que aparecer esse daqui também é o meu módulo. Pronto. Pronto. Tem algum aqui que era meu. Ó. Esses dois aqui não é o meu módulo. Gente. Cadê ele? Se tiver outro desse, ó. Vou mostrar. Ó. Pronto. 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 E aí? Quando tiver passando anuncios, o senhor vai ficar ligando. Vai ficar com raiva. Porque isso não é só alguma coisa que você vai gostar. Depois você vai clicar nesse primeiro botão. Aí, ó. Agora você vai entrar. E agora é só ficar esperando, aí você.. Aí ó. Espera. espera vai aparecer mas não vai ter meu nome que não aparece tem que dar morte então agora como você faz você tem que abaixar esse mesmo manicure se você não quiser eu vou estar mostrando aí como como você pode abaixar o manicure que agora dá pra pegar mod que agora dá pra pegar mod você não precisa usar manicure pago não precisa usar nada se vocês quiserem usar manicure monta aquele aplicativo é manicure page walk mas eu não preciso escrever isso que eu acabei de falar e você que está escrevendo isso que eu acabei de falar não precisa escrever manicure tem um mod que eu peguei aí ó agora ó eu tenho dois mod aqui ó um um que é esse outro que é esse e outro que é esse esse ó aquele que eu acabei ó esse daqui que tem uma realista eu não peguei não é meu não é meu que é um manicure o azul babão não é só mentira é só um boneco todo pintadinho ó aqui tem aqui tem azul babão aí quando você vai pegar esse mod só tem só tem um boneco só azul em vez de ser azul babão só é só escrever azul aí você vai entrar esperar e aí vai carregar pra quem gosta pra quem vai gostar pra quem gosta tipo o playtime o wumble friend é só entrar no meu canal então vou carregar aqui eu falo com vocês acabou de carregar eu não devia ter pausado já o do pausar já carregou direitinho gente se os céus demorarem assim se quer dar manicure eu te pago quem não tem você só precisa abaixar lá o rap mod mas quem não quiser usar rap mod eu vou tá colocando aí quando chegar no final do vídeo tá colocando aí depois que isso aí espera gente é só pausar e foi depois que eu mostrar o hang e se tiver mais alguma coisa quando eu terminar de mostrar isso eu vou colocar vou mostrar como que abaixa o moneycraft um moneycraft que você não precisa pagar oxe o que aconteceu gente tá vendo nada acabamos de ver se eu encontrei alguma coisa no final do aqui uma de nada hoje eu tinha fazendo um hang eu acabei de fazer um hang sumiu gente não tá aparecendo gente e não apareceu agora vamos mostrar como isso abaixa coisa sem pagar seita aqui pode só seita aqui e vai faz ok seita tíma de gotcha seta aqui e ó peraí esper é essa aqui se aperta depois você vai abaixar amanhã você vai falar manuel eu não tenho mod ó eu não tenho mod aqui diz que acabou de atualizar ele ó deram muitas estrelas então vou dar muitas estrelas dei mil estrelas porque será que isso vai será que isso já transformou mesmo e essa é a forma mais fácil de você abaixar minecraft então 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 você pensa que não vai aparecer mas vai aparecer sim gente vai aparecer depois que eu carregar você vai clicar aqui vai abaixar e portanto então se vocês gostaram do vídeo deixa o seu like e tchau